E aí pessoal, tudo bem? Hoje vou disponibilizar um pack de mão masculina fazendo gestos com fundo verde para você baixar grátis. Porém antes de baixar vou deixar alguns avisos aqui no vídeo. A cópia é permitida, porém deixe o crédito na descrição para o canal Dicas Online Grátis e se você não sabe como retirar o fundo verde do vídeo, no final vou deixar todos os cards. E já se inscreva e deixe o seu like para ajudar o canal. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto